Fala rapaziada, beleza? Boa noite. Acabei de chegar em casa aqui agora, cansado do trabalho, da luta, da correria, que não para. Correria intensa mesmo, né? Cheguei agora, agora, agora. E recebi esse presente aqui de um fã que eu vou trazer aqui. De um fã. Uma fã que eu vou trazer aqui. Olha pra aqui. Cara, lindo demais. Muito obrigado, fico muito feliz, Deus abençoe. Fiquei muito feliz, é assim, do dia tão cansativo que foi corrido, só isso aqui, também no final da noite, pra poder fazer meu dia ficar mais, no finalzinho do dia ficar mais feliz e alegre. E pode ser que vai ser uma inspiração e motivação pra mim continuar cada dia mais, trazendo conteúdos bacanas e interessantes pra vocês aí. Valeu? Deus abençoe. Obrigado pelo carinho.